A doutora Rosilene Barbosa Martins, uma salva de palmas, que Deus abençoe. Pode sentar a primeira cadeira, por favor. Eu quero convidar para receber... Que não está na hora. Com muito carinho, quero convidar para receber... Para se assentar ali do lado do nobre Amir do Caldeiras, formando em Piscanálise Clínica, o senhor Júlio César Costa Barros. Uma salva de palmas. Também com muita alegria, com muita honra, queremos convidar... Também, para se assentar aqui... Ela aqui depois terá cinco minutos... Formando em Piscanálise Clínica, Márcia Cristina Chimenez Aires. Salva de palmas. Bem alegre. Você não está aqui, gente, mas calma aí para se sentar. Aplausos. 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 formando em psicanálise clínica, nosso nobre colega que veio da cidade de Itapuã, do Oeste, eu não falei do senhor Milton, que veio em trezentos e poucos quilômetros, né? Para estar aqui nessa formatura. Mais um nobre, formando em psicanálise clínica, colega, a partir de hoje, Revesti Barbosa Gregório São Paulo. Por incrível que pareça, vamos receber com a salve de palmas. Quero convidar também, nossa cultura do corpo também, Raimunda. E quero convidar agora o nosso Defensor de Direitos Humanos, e hoje sendo nomeado como Delegado Defensor de Direitos Humanos, Natalino. Natalino Alexandre, um dos nossos guerreiros aí nessa luta. Eu quero convidar a doutora Lucimar, doutora Lucimar lá em, lá em Minas Gerais. Ela vai estar dando uma palavra. Está pronta, doutora? Um sonho para outros muitos, mais do que um sonho, um ato de reconhecimento e conhecimento. Em nome de todos os alunos que hoje colocam grau, juntamente comigo, Quero lhes dizer que a psicanálise é transformadora. Desejo profundamente que cada um dos caros colegas, forças dessa profissão, utilizou de armas em sua vida. E use-a como ferramentas para notar aqueles que foram um trauma ou um conflito psicológico e estão desistindo da sua própria vida. Quero resumir as palavras e dizer a todos os psicanalistas, sejam condutores de vida onde estiverem e por onde passarem. Meu muito obrigado à Universidade Nova Visão, na pessoa do meu supervisor, doutor João Oliveira, e meus sinceros parabéns a todos os nobres colegas formados. Meu muitíssimo obrigado a todos e gratidão a Deus. A Ele é a honra, a glória e o louvor, porque é dEle e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Doutora Lucimar, é de se emocionar, é algo fantástico. Deus parabéns, para mim está sendo também uma honra poder dizer que agora você não é minha aluna, você é minha colega de profissão, minha irmã em Cristo, porque além de doutora em psicanálise anora escala, agora que já recebeu o título, já está atuando na área, também é pastora, é mulher de nome de Deus. E eu quero, através da senhora, mandar um abraço para ele, pastor João Francisco, e toda a sua família, toda a sua igreja. E recebe os nossos carinhos, nossos sinceros carinhos, e os nossos parabéns também. Que Deus abençoe. Mais uma salva de palmas oferecendo para a sua pessoa, que a senhora é uma bênção de Deus. Deus abençoe. Daqui a pouquinho tem o juramento, segura aí. Você não é ser um amigo. Ser um psicanalista, é ser um noviador, é ser um condutor de vida, é um canal de bênção. Na vida daquela pessoa, que talvez ela procurou alguém para lhe escutar e não teve. Aos novos defensores de direitos humanos, como defensores de direitos humanos, uma qualidade de delegado também que sou, eu quero dizer para vocês, que o ser humano é aquele que conduz a sua vida da forma humana. Então defenda, guerreie, brigue pelo ser humano. Aquele que tem agido como ser humano. Aquele que tem se comportado como ser humano. Mudaram muito a cara dos direitos humanos. Direitos humanos, para muitos hoje, senhores, é defensor de ladrão, de bandido, de vagabundo. Mas a partir do momento que a pessoa comete um ilícito, que ela comete um crime, que ela age de forma desumana, ela tem que ser tratada da forma que ela escolheu. E vocês têm que olhar para o ser humano como um todo e entender que muitos são falhos, não pelo seu próprio querer. não só pela sua própria vontade. Brigue pela criança, pelo adolescente, pela mulher, pelo idoso, pelo homem, pelo branco, pelo negro, pelo índio. Brigue. Lute por eles. Porque eles vão... Para isso que vocês estão sendo nomeados. É para isso que vocês escreveram o nome de vocês ali naquele curso. Então, quero te ante, irmão, parabenizar. Porque é uma escolha que muitas pessoas não escolhem. Lutar por outra pessoa. Ela prefere viver na individualidade. Assim também, senhores que escandalizam. a arte de ouvir não é para todos. Não é todo mundo que consegue ouvir. Tem gente que daqui a pouco se eu passar mais uns minutinhos aqui a gente já falou demais. E o psicanalista ele fica de 45 minutos a uma hora ouvindo um paciente que vem trazer as suas lamúrias, as suas angústias, as suas tristezas, os seus traumas. E o psicanalista ele precisa entender que ele está ali para ouvir para confrontar os próprios questionamentos do paciente e fazer ele entender o seu próprio erro. E eu sei que vocês serão com certeza os melhores psicanalistas do estado de Rondônia, da região norte, os melhores defensores da região norte. E olhe lá se não no Brasil, brigando, claro, brigando é a palavra brincando, tá doutora Lucimar? Com certeza serão a melhor equipe de profissionais do nosso Brasil. Nós temos alunos, a Universidade Internacional Nova Visão tem aluno em cada estado do Brasil. E aqui nós temos pessoas que decidiram decidiram para ser psicanalista também para ser psicanalista cuidar de vidas, mudar vidas, transformar vidas, conduzir vidas. Quero parabenizar a todos vocês. Para vocês, meu muito obrigado pelo carinho, pela confiança, pelo companheirismo, pela paciência, porque para mim conduzir também essa universidade não está sendo fácil. E agora nós temos mais outra que é a John Wycliffe Universidade que será uma das maiores universidades se não 10 ou 9, mas pelo menos do estado de Rondônia eu tenho certeza que vai se depender do meu esforço. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quero convidar já para fazer uso da palavra nossa colega doutora Márcia Cristina Chimenez Aibas. Vamos receber com uma salva de palmas. Boa noite. Eu venho aqui com o meio de agradecer o meu nome de João porque eu e o joelho estão hoje batendo e com o ator que ele já sabe também que eu passei pela depressão. Eu não ia me matar. Ele sabe que ele me deu de mim. Então, eu sei o que é ser uma depressão. eu sei que o paciente ele vai estar se expressando para mim quando ele atender porque eu já atendo. Então, eu sei o que eu faço as mamuras as dores do paciente porque eu sou enfermeira também. Então, falo por mim falo pelos nossos colegas nos canais que primeiro não fazer o dinheiro mas doramento porque a vida de ser humano de um paciente não é eu estar só com ele naquele momento que ele vai lá e me procura mas eu como profissional eu vou me preocupar fora da minha também porque não vai ser só o paciente mas para nós que cremos em Jesus Cristo é o na alma que nós temos que envelar. Se Deus nos escolheu nos capacitou e a cada dia vai nos capacitar para atender para cuidar e ter amor pelos nossos pacientes porque como eu falei para os irmãos não quero o título que eu fico de salvo no meio eu quero as almas eu quero a vida porque nós hoje não estamos aqui a manhã a gente só não pode estar mais só Deus sabe eu não sei porque vai ser de mim porque é um desligo mas eu vou e fico para Deus porque eu estou aqui eu saí do fundo do poço graças ao João graças a Deus graças ao meu companheiro estou aqui dando festeamento porque eu sei que tem que enagrecer 10 quilos e 4 meses existe vários tipos de depressão existe vários tipos de como um paciente ele vai se demonstrar uma depressão nem sempre um paciente ele vai estar com mamulhas ele vai deixar de comer existe vários tipos de como ele vai se apresentar como eu falei pro João meu atendimento vai ser diferencial eu não quero qualquer coisa porque como eu sou enfermeira eu sei que existe vários fatores como eu vou dar com paciência a gente a gente tem que fazer a diferença não querer ser o melhor ou pior mas a gente dar o melhor de nós eu quero que Deus abençoe cada um de vocês aonde vocês for que vocês sejam luzes nós seremos de Deus porque se nós dizemos Deus Deus pelo teu filho é porque nós estamos nós vamos fazer diferença nós vamos falar de Jesus de Mateus porque Deus usa ele sempre eu não chamo ele de doutor eu não chamo ele de professor porque a gente já tem uma amizade que temos que não sabe que não conhece então eu pedi para ele como falar porque Deus só foi não como profissional mas como pessoa humana amar cuidar zelar principalmente dentro das nossas casas porque nós entram só a gente falar senhor senhor e nós temos dentro de casa o nosso fruto que é dentro da nossa casa que a gente tem que cuidar dos nossos para depois a gente poder cuidar de alguém lá fora como é que Deus vai mandar se dentro de casa a gente não vai cuidar né então gente isso Deus vai ajudar para todos nós vitória portas abertas venha-se assim de nós e nós e não amém obrigado doutora Márcia Deus continue te abençoando almas é muito importante e existe também algo chamado psicológico emocional e se trata os dois espiritual e também o emocional psicológico certo isso é tratado de um é necessário e vocês como profissionais que se tornam tem que entender isso tem que entender isso é quero convidar para fazer o juramento o nosso nobre colega doutor júlio e eu gostaria que os demais se colocassem sobre os pés vamos receber o nobre colega com a salva de palmas doutor júlio doutor júlio a gente está sempre se falando a gente está sempre se falando e ele sempre me fala conta comigo estamos aqui precisamos de alguma coisa estamos juntos então eu quero dizer doutor júlio também que para nós a universidade internacional uma visão uma honra uma satisfação e eu sei que na sua vida já já é um divisor de águas a psicanálise mas muito mais eu tenho certeza que vem pela frente melhor de Deus a minha favor ok boa noite boa noite a todos novos colegas convidados que aqui estão e também cumprimentados que estejamos sempre com a paz do nosso Senhor Jesus em nossas vidas aos colegas vou pedir montar as mãos pegar a mão para o giramento doutora nos sumar de gentileza também nos colocar de pé obrigado juro solenemente diante dos presentes que hoje aqui cola um grau julho julho solenemente diante dos presentes que aqui hoje cola um grau e diante e diante do nosso reitor exercer a profissão com honras ética e fidelidade movido por empatia e sentimento de contribuir para a construção de um mundo melhor juro juro para que nossa profissão seja honrada juro respeitar meus colegas juro respeitar meus pacientes para que tudo que buscamos seja conquistado e lembrando sempre que vamos repetir vou pausar um pouco para que tudo que buscamos seja conquistado lembrando sempre que a essência da psicanálise é a cura pelo amor a essência da psicanálise é a cura pelo amor eu só esqueci de colocar dividir a psicanálise e a defesa de direitos humanos mas muito obrigado doutor juro por assentar eu quero eu quero ler o certificado para que todos conheçam um pouco da Universidade Internacional Nova Visão a Universidade Internacional Nova Visão foi fundada no ano de 2016 nos meados do mês de março e vem transformando vidas vem trabalhando por vidas pessoas que querem ter alguma profissão que querem ainda que sejam cursos livres ou cursos reconhecidos com parcerias educacional então nós temos a Universidade Internacional Nova Visão que proporciona para aquelas pessoas que realmente querem realmente tem desejo de ter um conhecimento a mais cursos na área de graduação pós-graduação temos cursos técnicos profissionalizantes tecnológicos e cursos de nível superior então aqueles que hoje entram na nova visão parece que estão entrando numa universidade pequena mas lá na frente vão dizer assim valeu a pena eu ter estado no início valeu a pena porque tudo depois que se cria corpo fica mais difícil né depois que se cria corpo fica mais difícil uma criança pequena fica fácil você tomar o pirulito da boca dela entendeu que ela faça mas deixa ele chegar nos seus 18, 19, 20 anos, 30 anos vai lá encontra briga né então hoje você inicia uma universidade que está nascendo há poucos anos mas daqui a pouco a Universidade Internacional Nova Visão que com certeza fará parceria com a John Winkley para os cursos de graduação pós-graduação mestrado doutorado eu tenho certeza que será uma grande instituição formadora de pessoas ok o senhor diretor da Unive Universidade Internacional Nova Visão no uso de suas atribuições e em conformidade com seu estatuto social confere ao ilustre doutor Júlio César Costa Barros brasileiro natural de Porto Velho nascido dia 20 do século de 1984 portador de título de doutor em psicanálise honoris causa em reconhecimento ou homenagem ao seu eminente conhecimento em psicanálise e clínica e relevante serviço prestado no Brasil portogamos o presente diploma para que o mesmo possa gozar de todos os direitos e prerrogativas inerentes legais inerentes a este título eu quero agora entregar o título de doutor em psicanálise honoris causa do doutor Júlio vamos receber com carinho doutor Júlio César Costa Barrios a partir de hoje você é o doutor Júlio que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe e que você faça que você faça tem alguém tirando foto aí que você faça jus a este diploma que Deus abençoe e que Deus abençoe